Não foi um resultado justo. A Internacional não merecia perder no meio de semana para o Tabom da Serra, no estádio José Ferraz, pela 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O gramado sintético é uma das armas do time da casa, que venceu os últimos seis jogos aqui. A Inter entrou em campo já classificada e sem pressão. Talvez por jogar bem à vontade, dominou as ações iniciais. Até parecia que era mandante. Tabelas envolventes e triangulações aconteciam com frequência, principalmente pela esquerda com Calisto, que era o que mais arriscava. O goleiro Thiago foi exigido algumas vezes, mas não teve um grande trabalho. E mesmo com a importância do duelo para o time da casa, apenas 199 torcedores compareceram ao estádio. A primeira chance do Tabom da Serra surge com Caio, que recebe de a costa e finaliza para a defesa de Rafael Pim. Calisto continuava criando algumas oportunidades. Aos 32 minutos, Rafael Pim faz a maior defesa desde que chegou à Internacional. O lateral William emenda de primeira e o goleiro pratica um verdadeiro milagre. Vendo que a Inter não transformava seu domínio territorial em gol, o time da casa cresce. O volante Gualberto se livra de dois marcadores e da entrada da área assusta Rafael Pim. Aos 42 não tem jeito. Em outro levantamento, Uruguaio acosta, ex-Corinthians toca de cabeça, Caio tenta de bicicleta, Pim dá rebote e Teco marca. Tabom da Serra 1 a 0. No intervalo do jogo, tivemos a oportunidade de entrevistar Caíme, filho do técnico João Valim, que mora em Mogi das Cruzes e fez questão de apoiar o pai em Tabom da Serra. A Inter volta com o Lucas Douglas para o segundo tempo, no lugar do volante Luiz Roberto. O grande problema é que faltava um jogador de criação. Eram dois volantes e quatro atacantes. E que falta fez André Mococa, poupado para o duelo. No arremate de Caio, defesa tranquila de Rafael Pim. O Leão perde Calisto com estiramento muscular, quando o lateral puxava um contra-ataque. O estreante Michel entrou em seu lugar. O lateral Balardim, que substituía o suspenso Vinícius pedalada, chuta forte de fora da área. E a bola passa perto da trave de Thiago. O time da casa tinha raros lampejos ofensivos. Aos 21 minutos, porém, Teco toca de calcanhar para o Willian, que cruza na cabeça de Caio. O desvio do atacante é defendido por Rafael Pim. João Valim mexe no ataque, sacando o apagado Alisson para a entrada de Joe. A Inter dá um verdadeiro abafa no tabuão da serra. Era ataque contra a defesa. Mas o empate não saía de jeito nenhum. Graças também a uma atuação impecável do veterano zagueiro André Luiz e Santos Futebol Clube. A Inter sufocava o time da casa. Quase o Wesley deixa tudo igual. No último lance do jogo, Balardim bate forte e Thiago segura firme, garantindo a vitória. Mesmo com a derrota, a Inter permaneceu em segundo lugar com 33 pontos. A Intermissão de Têm 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 A CIDADE NO BRASIL